Fala pessoal, meu nome é Rafael Pina, esse é o meu canal sobre rock e muitos dizem que podemos sim estar vivendo os finais dos tempos, né cara? Não sei o que vocês acham, acreditam sobre isso, mas eu quero trazer aqui hoje um outro grande sinal que na minha opinião deixa claro que a gente pode estar vivendo isso sim um sinal bem preocupante, alarmante pra quem principalmente curte rock como a gente que é a dificuldade que tá hoje em dia e vai ficar cada vez pior da gente conseguir encontrar e comprar os novos discos das nossas bandas preferidas, né? Muitos de vocês devem se identificar com esse problema também Eu sou um cara que, meu, desde muito moleque eu curto comprar CD, ganhar CD desde criança, desde pré-adolescente, de ganhar no Natal, no aniversário e sempre que eu tinha uma graninha também juntava e conseguia comprar ali 2 ou 3 CDs por ano no máximo depois eu comecei a ter meu próprio dinheiro e comprava mais discos e nos últimos anos com a ajuda da internet eu consegui ampliar bem a minha coleção mas principalmente nos últimos 2 ou 3 anos a gente vem sentindo essa dificuldade de encontrar os discos principalmente aqui pra gente que é brasileiro, que realmente as prensagens nacionais estão faltando tá cada vez mais escasso e a gente só consegue encontrar as versões importadas então tem realmente ficado num valor totalmente inacessível, né? Começou ali com o último do Blink One A2 9, eu já não consegui comprar é tudo de 150 reais pra cima, 200 reais o novo do Strokes, né? O último também que eu achei maravilhoso não consegui comprar o último do Foo Fighters, cara, Medicine at Midnight também duzentão o novo Doorspring também, nem pensar e o Weezer também, nem se fala, né? já ficou pra trás faz tempo e é complicado, porque eu sei que muita gente aí talvez goze de uma situação financeira mais privilegiada e consiga comprar os discos mesmo mais caros e faça uma questão e tal mas eu, apesar de grande fã, apesar de colecionador, cara não vou deixar de comer, não vou deixar de pagar minhas contas principalmente no momento financeiro e econômico que a gente tá passando no mundo complicado, né, cara? mas é uma situação bem preocupante, bem chata pra gente, que é fã de rock que a gente sempre prezou muito pelo disco físico, né? pelo material físico, pelo encarte, pela capa, por tudo ali que envolve, né? é uma coisa mágica, importante pra gente pegar aquele CD, aquele disco realmente ali físico e mesmo com a evolução da internet, a praticidade da internet a gente ainda gostava de comprar os discos nem todos, mas eu sei que, assim como eu, tem muitos que se identificam com isso e a gente foi colocado numa situação bem complicada porque, por um lado, que teoricamente é ilegal você baixar as músicas, né? fazendo download por outro lado, eles tiraram a nossa possibilidade de comprar os discos então, a gente tá sendo forçado a cada vez mais migrar pra internet ficar dependente da internet, dessas novas plataformas, aplicativos até pra consumir música, né? até pra gente ouvir música tanto Spotify, Deezer, YouTube a gente tá sendo forçado a ser escravo cada vez mais da internet e eu não sou contra o Spotify eu sou assinante do Spotify e eu acho uma coisa espetacular, cara a praticidade daquilo você realmente fica viciado você fica tão viciado que esses dias eu fiquei sem internet em casa um dia e eu fiquei perdido mesmo tendo tanto MP3 e CD eu não tava conseguindo ouvir música porque eu tava tão dependente do Spotify da forma que a gente ouve com facilidade, praticidade que eu não tava conseguindo ouvir música direito fiquei meio perdido então a gente realmente fica dependente, escravo de tudo isso porque ao mesmo tempo eu acho isso muito perigoso e eu vou colocar aqui minha opinião pra vocês primeiro ponto que o Spotify e todas essas plataformas, sites eles são uma empresa eles têm dono e assim como pouco tempo atrás criou-se uma polêmica que o dono do Spotify queria aumentar a mensalidade, né? e aumentou, né? realmente aumentou muitas vezes cai automaticamente do nosso cartão de crédito a gente nem vê muito bem e tal mas eu acredito sim que tenha aumentado a mensalidade do Spotify e hoje em dia a gente pode falar meu, é barato e tal é 20 reais por mês agora subiu pra 30 daqui a pouco pode ser 50 depois em pouco tempo pode ser 100 reais e aí até quanto você vai pagar pra poder ouvir suas músicas seus discos preferidos até quanto você acha que vale isso, né? eles são empresas eles querem lucrar eles ganham dinheiro com isso e a partir do momento que eles te tornarem cada vez mais escravos eles podem aumentar esse valor até quando eles quiserem e você vai ter que pagar até quando você vai até quanto você vai pagar pra conseguir teu Spotify até quanto você vai pagar pra ouvir suas músicas preferidas e você vai deixar de colocar às vezes comida na sua mesa pra assinar o Spotify então provavelmente você pode ficar sem música daqui a um tempo outro ponto importante como essas plataformas tem dono eles podem de repente decidir cortar alguma banda ou outra algum disco ou outro algum artista ou outro e daí o que você vai fazer se o Spotify de repente decide jogar fora do catálogo dele alguma das suas bandas preferidas você vai ficar sem ouvir essas bandas eu sou empresa se de repente o Spotify deixa de existir se de repente o YouTube deixa de existir o que você vai fazer como você vai ouvir os seus discos preferidos suas bandas preferidas você já parou pra pensar nisso qual que é a importância realmente que a música tem na sua vida então tudo isso vai te deixando cada vez mais dependente da internet dessas plataformas até mesmo pra ouvir música e começa a te gerar ali uma falta de liberdade uma falta de segurança porque vejam bem pessoal muitas das pessoas não se preocupam com esse tipo de coisa porque elas estão ali no YouTube escutando essas porcarias que o pessoal ouve hoje em dia mas também são as mesmas porcarias que tocam 24 horas nas rádios ou na TV aberta então o pessoal não está muito preocupada com isso eles consomem qualquer lixo que tiver ali de forma gratuita na cabeça deles qualquer coisa desse nível já é suficiente já basta pra eles mas e pra gente que tem um gosto diferenciado que realmente a gente tem necessidade de ouvir aqueles discos clássicos dos anos 60 70 80 90 aqueles discos que são as vezes meio difíceis raros de achar aquelas bandas meio underground como que a gente vai fazer um dia desses uma amiga me falou quando ela ficou sabendo que eu tinha milhares e milhares de MP3 no meu HD do meu computador ela falou meu porque você não apaga essas músicas está pesando no seu CPU no seu HD porque você não apaga pra máquina ficar mais leve porque você não apaga tem tudo na internet hoje em dia vejam como que é o pensamento a relação de futilidade e descartabilidade que as pessoas tem com as músicas hoje em dia está se tornando tudo cada vez mais descartável e as pessoas as vezes não tem noção nenhuma de quanto você ralou pra achar todas aquelas músicas de quanto tempo você demorou pra baixar todas aquelas músicas as vezes foram anos pesquisando e baixando e eu ter essas músicas ainda no meu HD e até já passei pro HD externo isso me dá isso me dá certa independência liberdade e segurança se uma hora o Spotify me faltar se uma hora a internet acabar eu posso ouvir ainda minhas músicas eu posso ouvir ainda meus discos preferidos eu posso ouvir o que eu quiser independente de qualquer empresa independente de qualquer site ou plataforma eu posso ouvir na hora que eu quiser onde eu quiser como eu quiser então pessoal uma das últimas mensagens que eu quero deixar nesse vídeo é que cuide bem da sua coleção de discos cuide bem dos seus CDs dos seus discos cuidem bem valorizem até a sua coleção de MP3 que podem ter certeza que isso ainda pode fazer muita falta pra você pode ter certeza que isso em pouco tempo vai virar artigos cada vez mais raros difíceis de encontrar e é uma situação que só tende a piorar na minha opinião até por essa forma descartável e fútil que a música tá sendo levada hoje em dia até as bandas de rock estão cada vez mais desanimadas de gravar novos discos e quanto mais a gente valorizar essa questão dos discos dos CDs mais essas bandas também podem se sentir estimuladas e animadas pra continuar o trabalho delas pra gravar novos discos valorize seus discos não jogue fora seus MP3 salva seus MP3 no HD externo e guarda lá bem cuidado hoje a gente pensa que tem tudo na internet mas isso daqui a pouco pode ser tudo pago e pode ser um preço absurdo e daí você vai você vai preferir ouvir música ou colocar o pão na sua mesa e o último pensamento meu se um dia a internet acabar talvez assim num mundo caótico pensa que você com seus discos seus CDs seus MP3 você pode ser a pessoa que vai estar passando essas músicas pro mundo de novo você pode ser o cara que vai estar transmitindo esse tesouro esse conhecimento mundo afora de novo é isso aí pessoal essa é a minha opinião deixa a opinião de vocês aí nos comentários falou abraço e aí Obrigado.